E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pregador Alex Moyani e hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que vai te impactar muito e que vai edificar a sua vida espiritual. Como vencer o pecado e crescer espiritualmente? Mas antes disso, eu tenho um pedido muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Ok? Então vamos lá. O que é o pecado? O pecado é um caminho que o diabo usa para entrar na vida de uma pessoa. Olhando para o livro de Gênesis capítulo 1 até capítulo 2, você vai notar que ali não aparece o nome do diabo. Ou melhor, não há manifestação de Satanás. Mas quando olhamos para o capítulo 3, depois que Adão caiu no pecado, o diabo começou a manifestar. Isso significa que o diabo só tem o poder de agir na vida de quem vive no pecado. Então, como vencer o pecado e crescer espiritualmente? Na primeira carta do João capítulo 5, está escrito Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha isso, irmão. João está dizendo que a pessoa só pode vencer o pecado quando deixa de confiar em si mesma e confiar em Deus. Isso significa que você precisa confiar em Deus além da sua própria força. E para você crescer espiritualmente, você precisa evitar algumas coisas que impedem o seu crescimento espiritual. E o pecado é uma das coisas que impede o crescimento espiritual. Isso significa que o crescimento espiritual decorre daquilo que a gente evita e também daquilo que vem por meio daquilo com o qual nos alimentamos. Amém? Aqui é o pregador Alex. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe-lhe para todos os seus amigos para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.